Que teve bebezinho, vamos ajudar, porque tem mães que tiveram Covid-19, e aí a criança precisa do leite, não é? Então, atenção, será que mães que tiveram Covid-19 podem doar? Também é uma pergunta, né? Que vai ser respondida na reportagem. Vamos ver? Então, vem comigo, coloca no balanço geral. 255 litros por mês, o que equivale a mais ou menos 50 litros por semana? Essa é a quantidade de leite que o Hospital Universitário de Maringá recebe, e mesmo assim, ainda não é o suficiente. Aqui o leite que entra, ele sai, né? Então, sempre a procura é maior do que a oferta. Então, mesmo tendo um bom volume, a gente precisa muito de doações sempre, porque a gente tem muitos bebês que necessitam. Antes de ser doado, o leite precisa passar por um processo fundamental para a eliminação de bactérias. Todo leite humano passa por um processo de pasteurização, que é manter o leite por 30 minutos dentro de um aparelho. E o objetivo desse processo é matar todas as bactérias que tem no leite, mantendo os lactobacilos, que são as bactérias boas do leite, né? E isso acontece por quê? Porque algumas doenças podem ser transmitidas através do leite. Então, o Ministério da Saúde recomenda que se a mulher for precisar de leite para o seu bebê, leite do banco de leite, que esse leite seja pasteurizado. E não que haja o aleitamento cruzado, que é uma mulher amamentar o filho de outro. O leite é destinado aos bebês que estão não só no hospital universitário, mas também em vários hospitais da região. Prioritariamente é para bebê prematuro, que não suga, de baixo peso, que está internado em UTI. Eventualmente, em alguns casos, a gente atende o bebê que está em casa. Durante a pandemia, as doações continuam. E se engana quem pensa que as mães que foram contaminadas pela Covid-19 não podem mais doar leite. Muito pelo contrário. Além de fornecerem esse alimento tão importante, elas também ajudam na proteção dos bebês contra a doença. Se a doadora já teve Covid, ela vai, por um período, fazer anticorpos contra anti-Covid. Então, nesse tempo de pandemia em especial, a mulher que doa, ela está ajudando, inclusive, a esses bebês tão suscetíveis a estarem protegidos, inclusive, de Covid. E só lembrando que a mulher que amamenta, ela pode amamentar mesmo estando com Covid. Como eu falei, o Covid não passa através do leite. O que passa é o anticorpo. O que passa é a proteção. Então, ela vai estar protegendo o filho dela, amamentando ele mesmo estando com Covid. A coleta é realizada semanalmente. De segunda-feira, é feita na região norte de Maringá. Na terça-feira, na região do Hospital Universitário, Paysandu e Mandaguaçu. Na quinta, no centro e na região sul. E na sexta-feira, em Sarandi e Marialva. E se você está amamentando e quer doar, é só entrar em contato com o hospital. Ela pode ligar no 3011-9174. A gente funciona das sete da manhã às sete da noite, de segunda a sexta-feira. Aí a gente vai passar todas as orientações para ela, fazer um cadastro. Ela vai entender como funciona a doação. E a partir daí, ela vai entrar na rota de coleta. E a gente vai passar na casa dela uma vez por semana. Tá aí, interessante aí a entrevista. Obrigado, a especialista que passou as informações. Porque tem mães que estão amamentando, tem o Covid e fica aquela dúvida. Mas será que eu posso dar o leite para o bebê? Achei muito interessante a resposta, né? Porque você não vai passar o vírus para a criança. Você vai passar o anticorpos para proteger a criança. Que benção que é o leite materno, né? Então, para você que está aí amamentando a criança aí, tira um pouquinho do leite, tá? Tem leite sobrando aí? Tem, graças a Deus. Então, guarde o leite. Ligue no telefone que vai aparecer. Coloca o telefone aqui, Raiane. Lá do Banco de Leite para as mães anotarem. Trinta, onze, noventa e um, setenta e quatro. Trinta, onze, noventa e um, setenta e quatro. Lá do telefone do Banco de Leite. E não é só para mães de Maringá, não. Você viu da região que eles fazem a rota também nas cidades aqui, vizinhas aqui de Maringá, para recolher esse leite que é muito importante. É só você se colocar do outro lado. Já pensou você ter uma criança e você não poder amamentar? A criança está lá na UTI e você não poder ir lá dar o leite para a criança e aí o leite seu vai ajudar na alimentação e com certeza vai proteger o anjinho que está lá no hospital. Então, pense nisso. Minha irmã, por exemplo, a Rosana foi mãe de leite. Ela tinha bastante leite, né? E ela servia lá para as crianças lá na época.